É normal, chat, é isso aí, o que acontece é isso aí, é normal, essa é a graça do competitivo É tipo, saber que é mais constante, saber quem faz a parada acontecer e tudo mais E assim vai, tá ligado? Assim vai, assim vai Olha ali, olha como é massa, onde é que o terror tá pulando ali pra matar o turinque Ou o turinque matar o terror Essa é a graça do competitivo, é ver quem, as loucuras que os caras fazem, é massa demais Muita gente lá com os caras, no meio do mapa, no meio do mapa Os caras só sabem reclamar ou, por exemplo, o turso de desgraça da Godic de top dos top Não, aí, não, aí, aí ele forçou, tipo assim, caralho, não contou nada Isso é tudo escuro Ixi, o terror, é analógico, maluqueço Tenta aprender a torcer e não só criticar, sou torcedor do fluxo Mas eu sei disso, tem momentos que tem que reclamar Mas não entrando que o time emporra Calma vida, tô de boa Bora que bora Tô ansioso pra saber como é que vai ser o Danóis em 2025 Muita ansiosa pra saber quem vão ser os dois jogadores Sabe se Jaya fica, se renova, se Ligeiro fica Se acaba, se continua Ninguém sabe não, eu tô ansioso pra saber isso Sabe, já tem notícia que não acaba É de quem vai assumir a responsabilidade É, isso é verdade Vai ser o cara do time que vai responder pelo time Falar assim, eu sou o cara do time É o pau da mesa, né Tem que fazer ser o BAC Olha aí Top 7, tá jogando mal Tamo junto Lara X joga amanhã no time do Recon, né Um abraço, tamo junto Nossa, tá top 7, não tá jogando muito bem não Tá jogando muito bem não, tá jogando ruim Agora a sense tem que ser a maior Aqui agora tem que estar prontificado Seja a vossa sense Mas o BAC Esse mapazinha é troll, hein Esse mapa tem muita trocação de início Toma VN9, botando na cara Até porque o VN9 não jogava, né, mano Até porque ele não jogava, né Verdade Ah, inclusive Recebemos a informação exclusiva Qual? Que o Fênix não tá jogando Porque tá na colação de grau Ah, é isso aí Fênix, estudar mesmo Tem que estudar, então não tem que estudar Tá que massa, velho Massa, né Poxa, mas dele? Não Essa foto aí não é o VN9, não, né Porque ele é... Não, não, ele é pretinho, pô, não é, velho? Ah, não, é Não, ele não sabia, não Aquele ali é o que tava lá no presencial Acho que é o seu nome Nem eu nem reparei Mas eu acho que é Ué, o ligeiro de suporte, ó a loucura Bora que eu vi mesmo E o Turin, que é ID Ué É o BAC, o último campeonato Eu tenho que aluxar Salve, galera do Fora da Sanf J5 falta do avaliando os jogadores Assisti todos Volta ao quadro para ter vídeos que a ND não tem live Tamo junto, tamo junto, pode deixar Tá? Pode deixar O mal do malandro mandou 5 reais PSL VVV galera Passando o Actra reforçar que o Flamengo é o melhor time E outro, alguns torcedores do FX perde a calcinha Acha que o time é imortal Acha que é os vingadores Aí pede taxa alguém do time Mas quer é dar 30 minutos de com o relógio parado kkkk Pô, é por isso É a graça da live é essa, mano Os vingadores são bons, mano Os vingadores são bons Mas até os vingadores morrem, né? José Gustazão mandou 5 reais 2020, 5 milhões E vai mudar BAC de coajo Mais vai ficar caindo pra Flaful E o torcedor vai pedir pra tirar o BAC os Nutella Aí, Turinho Se o BAC fosse pra coajo, ele continuava jogando É, ele vai... Caralho Ele lá vai parar pra negócio de coajo Caralho, Tuzinho, mané Tuzinho tá com muita Tuzinho, Turbalada tá onde? O Tupes que me engana Ele só deu esse HSC porque ele vai postar a jogada antes do Tigre É, certeza Antes do Zoológico, ele sempre faz a jogada Resolvi a quebra Pra assaltar o Link, hein, Peu O homem tá errado? Tá certo Cada Tigre é 10K, toma, pinga Visão do DSK em 2025 o competitivo emulador seja mais equilibrado Mas foi, mano Quer dizer aí? Não Não, foi não Mas é normal, pô, não ter esse equilíbrio Não, mas foi, pô Três times ganharam bastante títulos Nós teve 7 O... O... O Flux teve 8 O Flamengo teve 10 Já tivemos anos piores, tá ligado? Já tivemos anos piores Esse ano teve... Tudo, tudo, tudo Esse ano teve tempo de AJF, mano É verdade, teve AJF que também ganhou alguns títulos É... Teve tempo de XLD Esse tempo aí... Esse tempo aí tá no Cidade Alerta, irmão Foge ser King É, rapaz Tão jogando aí, né? Tão jogando aí, né? Tão jogando aí, né? Tão... Beleza, vou botar pra cá Não, bota... Não, bota... Vou tirar aqui, rapaziada Porque... É... Já tem um link O link tá fixado no chat Então tá bom E... Ó... É isso, amigo Cospe! Cospe! Qual é a coisa da Nogueira? Qual é a coisa? Opa! Olha aí! Esse é que o Max ficou com foda. Olha aí! Só a Elay do PH. Só a Elay do PH. É a Elay do PH. Meu Deus! Morreu ainda. 2x4. 1x1. É 1x1. Caralho, perdeu o 4x2. Foi um pro lado e um pro outro. Foi ruim não. Quase! 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 Salve FDS! O que vocês acham que falta pra Solara se reerguer? Pra quem? Pra quem se reerguer? Solara? Quem que é Solara? Quem que tomeu teu cu com a vara? Que arrombado. O cara tá de troia contigo, hein, Moisés? É, caralho. Tá de troia ele. Caralho, a hora tá muito rápido, viado. Ele tá dando a vida também. Ele tá dando a vida. Ele tá muito rápido, viado. Ontem e hoje. Caralho, quem mandou esse donate? Muito bom, viado. Foi mal, chat. Não tem como eu me concentrar com isso, rapaziada. Tipo, não dá pra perder. De novo, VG. VG, eu acho que você tá caindo na magia. Tá ligado? Tipo, você tá caindo na magia. Você não tá sabendo se comportar. Tá ligado? Não, não, não. Hugo Souza, pô, nada a ver isso aí, Hugo Souza. Nada a ver. Nada a ver, esse cara. A VG pega um comentário aleatório e fala. A gente sempre faz isso. Sempre. Ele sempre busca um momento pra se sair. Pô, VG, mas eu vou te dizer que ontem os três cairiam, tá? Porque até chegar no momento final, tava os três... Tava. Tava os três cairiam. Tava a vida aí pra nós. Aí foi a nós também. Mas... E o Flamengo aí viveu todo e matou ainda. Como é que pode? Que o Ben Queiroz mandou cinco reais. Esse tal de mal do malandro simplesmente tá brigando sozinho. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Giovanna, eu não cairia porque eu escolhi a velha e rica, filho. Esquece. Ah, eu também. E aí chegou ela. Vixe, você falou que eu escolhi a velha e rica. Não, amor, como é? Vem cá, velho. O quê? Não vai me dar um cheiro? Que tipo de... Como é que tu chega na minha casa e me dá um cheiro? Ó, vem, Silvio. Já pega a velha e bota pra segurar, velho. É, ei. Tá vendo aí, chato? Você quer se retirar pra você falar com ela? Não dá um beijo, né, amor? O que é isso aí, Sam? Tomou uma aqui. Não, tô disparando o chão. Não, a vegetação é só na tossezinha dele. A vegetação é só na tossezinha dele. A vegetação é tipo assim, ó. Aí, ó. É, 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 é. É, é. É, é. É, é. É, é, é. Só se tiver uma mágica do Mr. M. Ó. A E1, ela não renovou com o Pão, mas renovou com o Iguim, com o Vitim, com o Vitim e com o Ninja. Ou seja, o Pão e a Bombom foram os únicos jogadores, provavelmente, que saíram do time, hein? Então o Pão recebeu o propósito. É. Porque os caras devem ter tentado... Devem ter tentado... É, eu também acho. Também acho. Já tem time, né? Olha o Liquid. Pura fumaça? Que diabo é isso? Tá pura fumaça. E aí, Luiz? Tá pura fumaça. Boinha do Flux aqui? Será que vive? Não vai ganhar, porque o Manchester tem 2A. Caralho, tu vai falar que os caras só jogam com 2A, é? Não, mano. Ué, o Lens tá morto aqui pra mim. É. Vai salvar agora. Vai salvar agora. Vai salvar agora. Tá com delay no Discord, é? Aí, salvou aí, Luiz. Caralho, o Dantas atirou rápido. O Bombom virou influencer? Já era influencer, né, mano? Ela tava fazendo live que eu vi. 14 kills pro Flamengo. É uma queda boa do Flux, uma queda boa do Flamengo, né? Literalmente. Esse bagulho de deitar e cair também não é nada a ver, mano. Puta que pariu. Lá vem a onda agora. Top 8. Time lixo. Caralho! Que isso, Mito? Tem que esperar. Pegar o cara na loja. Maluco, o Dantas. Toma outro, filho. Já era. Que isso, que moleque chato, cara. É louco, mano. Não é à toa que é o melhor. Não é à toa. Não é à toa, não é à toa. Olha, esse cara é muito diferencial. Sabe qual é a maior qualidade do mito? Quero ver se vocês... Quero saber se vocês concordam ou não. A maior qualidade do mito se chama imprevisibilidade. Você não sabe o que que ele vai fazer. Ele é pica, mano. Pode assistir. Você não consegue entender. Você acha que ele vai fazer uma coisa, ele tira um coelho da cartola. O cara é muito improvável. É um absurdo. Tá falando de mim, irmão? De ti? Que isso. O José Gustafão mandou cinco reais. O arco do jeito que está vai cair até na do Mário. Não, se cair na do Mário é putaria. Se cair na do Mário é putaria. Se cair na do Mário é putaria. Nunca saiu de casa, não tem como. O Danco, 10 quilos, tu viu? Esse é o Danco 4x4, né? É, ele veio. O Flamengo mandou cinco reais. Os caras do Flamengo querem zoar o fluxo. Quem era a torcida que fazia espaço no X fazendo gramia pagando de brabo para cima dos playas? Cadê o Flamengo nos cenários oficiais? Estou muito triste com oito títulos no emulador e campeão de tudo no mobile. É verdade. Verdade. Caralho, vinte quilos, viado. É que o torcedor que tosse pro emulador, ele também tosse pro mobile, né? Então, ele está muito feliz. Tem que. Então, será que o Mengão podia reforçar no mobile ainda pra vir pra brigar? Tá, aí não vou não, é? Ué, o que promete é isso aí. Mas a realidade eu não sei, né, Rádio? Eu acho que vão. E as multas? O cara vai pagar? É. Tem esse porém aí, filho. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. 19 quilos pro Flamengo. 19 quilos pro Flamengo. 19 quilos pro Flamengo. 20 quilos pro Flamengo, né? Mano, eu montaria. Estão revezando. Como é? É bom. Eu montaria mais uns três times fortes com o que tem disponível no mobile. Pô, fácil. Juro. Fácil. 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 Fala então, Gê. Monta aí o time do Flamengo. Maluco. Tem muito... Não, não vou dar ticas de notar, né? É, mas a minha dica é o Gê. Pega teu trabalho, tem que fazer. Mas tem muita... Escreve lá no grupo. Escreve lá no grupo. Tem muita dica não, Gê. O dinheiro. Tem que ter dinheiro, filho. Pra gastar a bala na bolha. Tem mal, tem gente livre. Não, é isso que eu tô te dizendo. É que eu não tô no grupo. É, muita gente livre. Tem gente livre sentindo. Que isso? Ai, pera, mano. Ai, pera, mano. Ai, não. Pô, PH que matou. Pegado. Pegado. Boa Noize. É. Não dá, não dá... Mas o torcedor da Noize não vai ter paciência não, acho. Olha, ó. Um boi é a dupla. 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 A próxima é quem? Mócio, você assusta o que que é? É da Noize. Ei! Porque já... Porque já, quando a vez meteu que é a Noize ia matar mais que todo mundo hoje...